O evento político da sexta-feira Do sábado, dia de campo, leilão, domingo Está quase tudo pronto Só o leilão que ainda tem Porque está longe ainda Então está se cadastrando O pessoal que quer vender O pessoal que vai comprar Está cadastrando o pessoal ainda para o evento Mas a questão política Na sexta-feira já está todo mundo confirmado Os palestrantes A presença dos políticos Do governador, do senador Está tudo confirmado já Agora, entretenimento Os shows, quais shows que tem E que estão confirmados Os shows estão todos confirmados Na quarta-feira Será a entrada franca Vai ser Portões abertos Vai ser Mário e Tizil Na quinta-feira É René e Ronaldo Um show nacional Um show bom, nacional Na sexta-feira É João Neto e Frederico No sábado É o grupo RAS É um grupo Também bastante bom De nível nacional E no domingo É Rony e Max Todos os shows São nacional Exceto o primeiro Que é o do Mário e Tizil Mas é um show bastante bom A região tem bastante carinho Com o Mário e Tizil Que eles cantam sempre E todo mundo gosta Mas assim E estão todos confirmados Inclusive até Você pode consultar No site Das bandas Do João Neto Do René e Ronaldo Pode consultar Tudo no site deles Que já está confirmada A data com eles mesmo No site deles Os patrocinadores A gente conseguiu Um número de pessoas Um número de empresas Bastante grande Para participar A gente está com os estandes O espaço Que é possível Montar estandes Estão todos Todos ocupados Então acredito Que a festa Vai ser muito boa Vai ser a A melhor de todas A expectativa nossa Música 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 Obrigado.